Aplausos Aplausos Como terra Serra Assim é minha alma Preciso De Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta O meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso De Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta O meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste Por veste por veste Por veste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Se encontre Como um pai Se compadece Dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta As minhas Transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Não vale a pena Escuta o meu amor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vêm tentando Me afastar de Ti Brieze, escuridão Procuram me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Desistir Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti Descante de Ti Descante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Estar aqui Escuta o meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Amazuri 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 Oh, me açudei nos quatro cantos da terra Vejo o meu povo, vejo o meu povo Vejo minha igreja e vós sois parte dela Nesta noite, neste lugar Eis que eu vos vejo não como uma multidão Mas vejo a cada um E toco 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 agora em vossos corações E imprimo agora Com o poder do meu espírito Com a transformação em vossos corações Para ser desadoradores Eu, o Senhor Levanto do Brasil O meu altar de adoração E sopro sobre vós O fôlego do meu fluir Eis que levanto neste lugar Príncipes Para ministrarem na minha presença Em todas as partes do Brasil Adoração Uma nova etapa começo No meio da minha igreja Eu, o Senhor Movo no meio de vós Porque é através de um povo que me adora Que vidas verão aos meus pés Que o fluir de cura Correrá Correrá No meio de vós Eu, o Senhor Habito em meio à santidade E somente aquele que entra Na sala do trono Poderá realmente me adorar Igreja Igreja minha Olhai bem Olhai bem É um novo começo No meio de vós Independente de onde quer que congregais O meu espírito sopra Olhai bem 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 Amém. Amém. Preciso de Ti. Levante suas mãos e diga ao Senhor, preciso de Ti. Preciso de Ti. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Jesus. Preciso de Ti. Nós precisamos de Ti a cada instante, Senhor. Precisamos, Senhor, precisamos de Ti. Pessoal, preciso de Ti. Chegai-vos a Deus. E Ele, Ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos, lamentai, chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos, humilhai-vos Humilhai-vos na presença de Deus E Ele vos exaltará E a vossa alegria em tristeza Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Desculpa o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Você pode levantar as suas mãos aos céus Preciso de Ti Vou dizer, Senhor, eu preciso de Ti Olha pra dentro de mim Ó Deus Só nem conhece o meu coração Tu sabe, Senhor, todos os meus caminhos Por maiores que sejam as minhas necessidades O que eu mais preciso é de Ti, Senhor Não vale a pena existir De sede de Ti Não posso mais suportar A dor e o vazio Fica tão grande Não quero mais ouvir falar Quero Te ver, Senhor Como Tu és Vim me encontrar Me abraçar Me fazer sentir O Teu calor Vim preencher Meu coração Só existe um lugar E é Teu Dentro de mim Nada mais pode ocupar Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Não é só do que eu preciso Preciso Só de Ti Só de Ti, Senhor Só de Ti, Senhor Não é só do que eu preciso É preciso É preciso Oh, do teu caminho Do teu amor Do teu perdão Da tua paz Da tua vida Dentro de ti É preciso 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 Muito dinheiro, fama, não Não é nada disso que eu preciso Tanto vazio e solidão tenho vivido Distante de ti Do que adianta ser conhecido Ter uma saúde, uma beleza exterior Ter vida cheia de aparências Religiosidade e tradições Me afastam da dor de ti, Senhor Pra que tanta mentira E falsidade e máscaras No meu rosto me fazem morrer Por dentro estou vazio Vedendo como um sepulcro caiado Vem mudar o meu interior Arrancar a sujeira Você, o Senhor, preenche a minha vida Preciso de ti 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 Só tu és Minha fonte de vida Atrai-me, Senhor Atrai-me Atrai-me ao relacionamento Pra que toda rende a que acompanha Preciso de ti 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 Obrigado.